Então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Dead or Alive 5 Last Round e agora vamos para a fase Champ. É mais uma fase com a personagem Miller, porém ela já apareceu no começo do jogo, mas eu acho que aquilo era só uma intro. E essa aqui é a verdadeira fase da história dela. Obrigado, coach. Eles estão bem hoje. Fizem as ruas. Até amanhã. Ok. Ei, champ. Você está entrando no torneio, certo? Eu vou para você. Obrigado, mas não me chamem champ. Não quero fazer isso. Você vai perder todos eles. Boa sorte. Bem, não sei sobre todos eles, mas eu vou pegar pelo menos um. Eu vou pegar pelo menos um. Oh, cara. Eu deixei esse negócio de novo. Eu deixei esse negócio de novo. O que aconteceu? Você está fazendo um combate, hein? Oh, você quer dizer isso? As garotas não deveriam lutar. Bem, acho que eu não posso falar realmente, posso? Agora, o que eu tenho? Caramel shake. Você... você é a senhora Armstrong, não é você? Você me reconhece? Eu tenho um show de... Oh meu Deus, o Bass Armstrong é seu pai, não é? Bem, sim... Acho que meu pai ainda tem ele. Se os filhos como você são fãs... Eu fãs fãs desde que eu me lembro. Você não parece um jogador, MMA, certo? Sim. Você está bem, filha. Ei, estou fechado, dê-me outro bebê. Eu estou chegando. Se você é sério sobre entrar... Talvez eu possa ajudá-lo a se preparar, fazer um pouco de espalho com você. Espera, você faz isso? Isso seria incrível! Na verdade, espalho com a minha filha do Bass Armstrong? Eu vou se preparar agora! Não! Ei, bicho! Eu vou te ajudar mais tarde hoje! Escute! Você melhor não me decepcionar! Sim, estou aqui para lutar! Ok! Todo mundo nesse jogo aqui é disposto para lutar a qualquer hora! E é o seguinte! Tem uma coisa engraçada que vai acontecer aqui... Vocês viram que lá na lanchonete... Se você viu aqui o Ticente, você não pulou... O Badrong pediu uma bebida! E ela saiu sem servir ele! Então, vocês já viram no que vai dar, né? Por como esse jogo é... A Tina... Eu não acho que ela é muito boa para jogar porque... Na minha opinião, né? Porque ela é uma lutadora de WWE E ela tem os golpes mais... Duros, assim, sabe? Os golpes são mais de agarrar, tudo mais... Olha aí! Ei, senhora! Quanto tempo você vai me esperar para o meu bebê? O que? Você é aquele cara do diner! Você me seguiu aqui? Eu acho que eu posso fazer isso! Ok! Estou pronto em qualquer momento! E o Badrong tem que tomar cuidado com ele também... Porque ele é bêbado, mas ele sabe bastante golpes... Ele... Aí, os golpes dele são muito... Como posso dizer? Leve, sei lá! Ele... Ele pega, te dá um golpe e fica deitando no chão aí, ó! Do nada ele me pega, eu nem vi! Aí! Dei um nele! Eu estou tentando fazer uns golpes de agarrar... Uns golpes especiais, mas... Não estou conseguindo direito porque para você fazer um golpe especial tem que... Aper... É... Mirar o analógico para diferentes partes, sei lá! Uh! That was a great fight! Hey Brad, What do you think you're doing?! I want some of that action too! Hey, you can't just barge in here! Who do you think you are?! Perfect! Time for a little tag team! Ok, agora por acaso chegou o amigo dele, vai ser uma luta tag team, inclusive a gente vai ganhar uma medalha quando zerar essa luta, porque é a primeira luta tag team que está tendo, tag team quer dizer luta com mais de um lutador, nossa, levou, aí que vocês viram, a Tina tem muitos golpes bons de WWE, né, WWE, luta livre, cara, eu tô rindo, que cara, foi engraçado, eu bando aquele moleque ali, não sei porquê, e o Bad Rogue vai me fudir, não pode dar mole pra esse cara não, Bad Rogue é o meu personagem favorito, ixi, troquei sem querer, ali ó, eu disse que não pode dar mole pra ele, olha lá, vai acabar comigo, não, pronto, e é isso aí. Eu não vou perder, eu tenho que lutar. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais